Saia do ócio Não caia no óbvio Não quero ter um sócio Eu quero um antídoto Pra viver melhor Em nome da fé Acertar a si mesmo como em transe Em busca de algo superior Praticando a mão Pra de ser sentido Como se estivesse certo Em busca de um desafio Poderoso por um instante Desafio Poderoso por um instante Um instante Um instante Cai o medo do que se está falando De ignorância e a ganância Se refugia o mundo Natureza sofredora Paga de dois por Brasa espalhada Que vira pop Natureza sofredora Paga de dois por Brasa espalhada Que vira pop Bagan and Bagan and Bagan and Bazar Bagan and Bagan and Bagan and Bagan Amor Saia do ócio Não caia do óbvio NÃO QUERO TER UM SOM Se eu quero um antíduto Sai a no açilo Não caia a no abrir NÃO QUERO TER UM SOM Se eu quero um antíduto Pra viver melhor Brasil Se organiza, le mete la paliza El miedo que paraliza, la conciencia descaniza Se viene la llama de pueblo latino que manda te coma la lava Mi boca te tira la lírica, mi lengua la dispara Son tiempos de cambios, de transformaciones Estamos en pie de lucha, tiempos de revoluciones Revolución es distraído, no mires al costado O serás tragado por este tornado Despierta las conciencias de los barrios, los dormidos Llegó la hora de los pueblos y los oprimidos Está duro el camino, pero es nuestro destino Con más fuerza que nunca, aquí venimos los latinos Se viene la llama de pueblo latino que manda te coma la lava Mi boca te tira la lírica, mi lengua la dispara No fiques distraído, no mires al costado O serás tragado por este tornado No fiques distraído, no mires al costado O serás tragado por este tornado Andamos por cualquier lugar O serás tragado por este tornado Saia do ócio, não caia no óbvio Não quero ter um sócio Eu quero um antídoto pra viver melhor Saia do ócio, não caia no óbvio Não quero ter um sócio Eu quero um antídoto pra viver melhor Não existe fronteira de língua Existe coração Latino No, 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 no O que é isso?